Oi gente, aqui quem fala é a Tainá. E hoje eu vou contar um pouquinho dessa história da saponezinha aqui, que tá aqui bem na minha frente, no papel, ó. Foi eu que fiz. Na vida da sapone inteira, tudo era um fracasso. Nada que ela fazia dava certo. Era tipo um... sei lá. Ela não entendia nada que tava acontecendo naquela época. Ela era... Mágica. Ela não entendia de nada naquela época. Nem de onde as estrelas surgiram. Ela era muito fantasiosa. Toda a vida dela, ela nunca soube escrever. Ela só sabia pular e brincar a noite toda. Pular e brincar, pular e brincar. Ela sempre foi uma aponenzinha muito fantasiosa. Ela sempre teve roupas boas e tudo que queria. Mas a infância dela não durou muito tempo. Ela... Ela ficou com... Com indimia. E teve que passar três dias na cama. Ela nunca foi uma criança perturbada. Mas sempre foi uma criança alegre. Mas ela sempre foi uma criança alegre e legal. Ela nunca machucou ninguém. Ela nunca machucou ninguém. E nunca foi... E nunca foi chata. Mas uma coisa eu sei. Ela sempre foi uma ótima aluna. Sempre estrava dez em matemática e ciências e geografia e história. E em artes. Ela é muito boa em desenhar. Apesar disso tudo, eu sei o que é bom pra vida dessa pônei. Eu sei o que é bom pra vida dela. Ela precisa estudar mais na escola. Isso não é uma aula mais dedicada. Esse é o primeiro vídeo que eu faço desenhando. E... Tchau! Adeus, gente! Tchau! E eu moro no sertão pra quem não sabe, tá?